Eu tô me doendo toda Por que esse negócio tá na minha cabeça? Por que que tem um monte de cobertor aqui? Ai, tô me doendo toda Catarina me fala O que foi? O que que houve? Hum O Dendi me atacou Entendi Você atacou minha namorada Como é demais? Precisa falar Hã? O que foi, Dendi? Nada Nada Eu já equivoquei Au Au Espiões Espiões Estão espionando a gente Para com esse escândalo O Dendi Por favor, acorda Eu tô acordada Só tô doendo Só toda Só Só tô toda Dolorida Ai, Dendi Ai Quem diga Ai Sou eu Eu tô aqui O que que está acontecendo aqui? Ah Pedofilha O que que está acontecendo aqui? Adeline Adeline Se for Se for Eu já amo Se for Ah Que que houve? O que que está a ver com você? O Dendi me atacou Não sei porquê Dendi Você atacou a menina? Dendi Por que você atacou a Caterine? Ai Porque Dendi Por que você atacou ela? Dendi Entendo que você gosta de mim Mas Eu namoro O 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 eu fazendo aqui? Tão espionando a gente. Au. Au. Será que uma de vocês tem uma coisa muito importante pra dizer? A espelinda dói fofoca. Não é só ela quanto vocês também. O que vocês tão fazendo aí, vocês três? A gente tá esperando a bezerra morrer. Que bezerra? O Jaiá me é a bezerra? Ele me disse que é a bezerra. O que vocês três tão fazendo aí? Como é que vocês iam parar aí, hein? Acordaram aí? Foi? Não, a gente tá esperando a vaca morrer. A bezerra ou a vaca? A gente tá esperando... A gente tá aqui porque o dente estava meio estranho. A gente decidiu vir aqui pra ver porque o dente tava estranho. E a gente acabou de parar aqui pra poder ver o que que tá acontecendo com o dente. Não só com... Não só vocês como as outras meninas ali também, né? É... Desculpa, Caterine. Sabemos que você gosta de privacidade. E muita. Desculpa, tá bom? Cadê o Zesto? Au. Eu vou pôr todos vocês em uma escola de disciplina. E agora eu tô falando sério. Ai, tá bom, gente. Desce vocês daí. Tá bom. Au. Esse bicho é duro pra morrer. Au. Para, meu. Para, meu. Para com isso.